Agora nós vamos para o painel da vacinação aqui no Live TV, você sabe que a gente todo dia mostra para você o andamento da vacinação aqui no Brasil, a vacina que é a esperança de dias melhores para nós. Então vamos começar aqui? Vamos lá! Do total de pouco mais de 20 milhões contabilizadas, 15 milhões e 350 mil, referem-se a primeira dose da vacina. O número representa uma proporção de 9,73% da população, estimada em 211 milhões de pessoas. A segunda dose já foi aplicada em 4,686 mil pessoas, do 2,97% da população. Este, portanto, é a parcela dos brasileiros que já estão imunizados contra a doença, uma vez que o efeito da vacina só é completo com a aplicação das duas doses. Como nem todos os estados e municípios divulgaram as informações sobre a campanha de imunização em sua totalidade, o levantamento é preliminar e o número real pode ser maior. Vamos lá para trás, uma tela aqui. Nas últimas 24 horas, 210 mil doses foram aplicadas. Na última sexta-feira, o número também bateu recorde, mais de 1,041 mil doses de vacinas. No caso do Amapá, o total de indígenas vacinados não está no número disponibilizados pela Secretaria de Saúde, pois, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado, que repassa as informações para a Secretaria Estadual de Saúde, não vinculou ao Ministério da Saúde essas informações, não passou ali as informações sobre os indígenas que já receberam as doses no Estado do Amapá. Esse é o nosso painel de vacina, hoje, aqui no Live TBR. O Live TBR de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Outras informações a qualquer momento na programação da TBR TV. Tchau! 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 Tchau!